Eu tenho uma cozinha e deixarei listado na casa a minha causeta da sessão de semana passada, estive em Brasília, trabalho com a categoria do agente de saúde, no qual a gente foi indicar os direitos e deveres da categoria. Nesse mesmo mês estaremos aqui com o projeto de lei para ser aprovado na casa, com os seus direitos e deveres. Muito obrigado. Presidente, só...